Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje viemos apresentar aí esse mapa aqui, Fazenda Japecanga galera, é isso mesmo, do nosso parceiro Guidroid, beleza? Um grande abraço pro Gui aí, tamo junto hein Gui, obrigado meu amigão, abração pra você, Gui é muito gente boa galera. E tá lançando um 2x pra você, Fazenda Japecanga, somente PC tá, e tem uma metinha galera, pra vocês baterem tá, o mapa tá em fase de construção, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, só que tá o mapa, ó essa visão que a gente nasce aqui ó, por isso que eu nem me mexi, pra vocês verem como a gente nasce aqui ó, ó o relevo do mapa galera, ó, e tá uma metinha aí, tá suave hein galera, pra bater beleza? O Gui nesse momento conta com 925 inscritos, ele quer pra liberar o mapa, 2000 inscritos, tá? Então tá quase em 1050 inscritos pra liberar o mapa, no nosso canal tem 6 né, se a galera se juntar, fazer uma corrente do bem, compartilhar pra outros lugares, vários lugares, a meta bate rapidamente, é só vocês quererem o mapa, bateu 2000, o Gui vai liberar galera, beleza? Tanto que ele já mandou pra mim, porque ele já tá em fase final, beleza? Então, quanto mais vocês compartilharem, mais vocês mandarem nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, nos grupos de amigos de vocês, pra baterem essa meta de 2000 inscritos, Mais rápido sai o mapa pra vocês, o mapa tá show galera, vocês vão ver, eu dei uma volta, olha ali a venda ali no fundo ó, eu dei uma volta aí, vocês não tem noção, o mapinha tá top, parabéns ao Gui O que que vai ter ó, não vai ter o link do mapa, no final, tá? No final do vídeo, lá nos comentários, tá? Vai tá o link da nossa página pra você seguir, porque o vídeo sai sempre primeiro lá, segue a gente, curte a página lá, embaixo vai ter o canal pra vocês baterem a meta, tá? Então, se você tá vindo aqui, assiste o vídeo inteiro, deixa um like pra gente, tá? Pra galera mandar mais modos pra nós, continuar mandando essas coisas pra vocês estarem ligados, tá? Deixa o likezão, comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem no mapa, ele vai ver tudo e vai ver se ele quer adicionar, entendeu galera? Se for uma ideia boa, ele curtir, ele adiciona, entendeu? Mas não é garantido nada, o mapa tá em fase final, tá? Então, manda pra muita gente aí, pra gente bater rapidamente essa meta, eu já fiz minha parte lá, agora é a parte de vocês e eu garanto que tá fácil, hein galera? Tá fácil, hein? Tá fácil. Tá bem tranquila a metinha, não tá muita não, olha aqui galera, que mapa bonito, bicho. Dá uma olhada isso aqui, ó. Ó. Ó que top, ó. Ó o relevo desse mapa. Ó isso aqui, o porteiro e mata burro, ó. Ó, que top. Mapa tá fenomenal, Fazenda Japecanga do Guidroid, o link vai tá do canal dele lá no... No primeiro comentário fixado, tá? Então, bora lá galera, pra vocês estarem com essa belezinha aí. Mapa somente pra PC, tá galera? Mapinha 2X, muito top. A gente já vai mostrar, vamos mostrar o PDA pra vocês, ó. Conta com tudo isso aqui, ó. Multifruit, tá? Ó, Multifruit. Beleza? Ó o PDA pra vocês verem, tá? Ó o tanto de cor de roça que tem. Ó, a gente já vai mostrar as fazendas. Tem rio. Tá muito top isso aqui, galera. Parabéns ao Gui. Mais uma vez, obrigado aí, Gui. Por curtir nossos vídeos aí. E tá mandando pra nós aí fazer esse Apresentando Mods, amigão. Beleza? Tamo junto, amigão. Olha aí. Vocês podem ver, ó. Tem muitos campos ainda que ele tá trabalhando. Então, galera. Enche aí de comentário, de like, tá? Dê ideias pra ele. Ajuda ele aí. O que ele pode tá adicionando. Depois de lançado já era, galera. Beleza? Olha aí, ó. Vamos lá um pouquinho mais rápido, ó. Fazenda tem bastante vegetação. Ó, vamos passar numa sede aqui. Ó, o rio, ó. Ó o rio passando aí embaixo, né? Muito top esse mapa, galera. Muito top mesmo. Parabéns ao Gui pelo empenho dele aí de fazer o mapinha. Tá muito chique. Olha essa fazenda aqui, galera. Vamos ver se tá... Ah, já tá com física já as porteiras pra abrir, ó. Olha isso aqui. Olha esse embarcador. Caraca, galera. Muito top, bicho. Muito, muito, muito top. Ok. Olha o relevo desse mapa, galera. Muito chique isso aqui, bicho. Parabéns ao Gui aí. Vamos junto ajudar ele a bater essa metinha rapidamente, galera. Beleza? Tá fácil. Conto com vocês, tá? Tá na mão de vocês. Se vocês querem mapa top, tem que se ajudar aí, galera. Tá acabando o mapa. Quanto mais rápido bater, mais rápido vocês têm ele na mão aí. E a gente vem anunciar ele aqui fazendo um videozinho de liberação pra vocês da meta batida, entendeu? Então, quero fazer logo esse vídeo pra vocês, galera. Olha esses coxos BR aqui, ó. Quero fazer o mais rápido possível esse vídeo de liberação do Fazenda Japecanga, galera. Beleza? Conto com vocês, ó. Muito chique. Olha aqui. Eu vou dar uma subida aqui pra vocês verem, ó. Olha o relevo do mapa. Olha isso. Vamos descer lá embaixo agora. Pra vocês verem aquela sede ali. Vamos ir abaixando aqui. Tá muito da hora isso aqui, galera. Vocês não têm ideia. É aquele mapinha que vocês vão jogar um monte de vezes, galera. Olha aqui que da hora. Um outro embarcador, ó. De outro sítio aqui, ó. Sítiozinho mais pra baixo aqui. Ó. Porteirinha. Funcional, ó. Fazendinha pra você mexer com gado. Bem da hora, ó. Fazendinha aqui com os barracão. Um guarda-extrator aqui. Tá muito da hora. Olha o relevo, ó. Pra cá tem outra. Muito chique, bicho. Olha aí o barracãozão. Ó. Como vocês podem ver, né. Tá faltando algumas coisinhas que ele tá adicionando. Tá criando os campos. Tá criando outras fazendas, entendeu? Ó, tem uma casinha aqui. Então, se ele tá trabalhando lá, galera. Tá fazendo um mapinha. Quanto mais rápido vocês terminarem essa meta, mais rápido o mapa sai, galera. Entendeu? Façam a parte de vocês, entendeu? Depois você deixa com ele lá. Que ele vai liberar, galera. É dois mil, entendeu? Dois mil. Tá fácil. Tá novecentos e vinte e cinco, entendeu? Não é muito. Parece, mas não é, gente. Tem seis mil. Se todo mundo se ajudar aí e passar lá. Rabate muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. É só querer o mapinha que logo chega pra vocês. Tá? O link do canal dele. Lembra? Lá, o Urbanus aí, ó. Vai tá lá nos comentários fixados, tá? Deixa o likezão no nosso vídeo. Vai ter lá também o link da nossa página, tá? No Facebook. Passa lá, segue e curte a página nossa lá. Ajuda nós lá. Tá cada vez crescendo mais. O vídeo sai sempre o primeiro lá. Ó o selão BR. Moendo, bichão. Tá secando. Aí, ó. Então, mapinha 2x, fazenda Japecanga. Muito, 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 muito chique, galera. Mexer com Calipro também, ó. Olha aí, ó. Muito da hora, galera, ó. Aqui pro fundão pra vocês verem também, ó. Olha o relevo. Ó. Chique demais. Essa imagem aqui, ó. Ficou muito bonita, né, galera? Vamos lá de novo. Aqui, ó. Essa imagem aqui é muito da hora, ó. Essa imagem aqui é top, galera. É top, 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 top. Meu Deus do céu. Muito chique isso aqui. Aí o cara fica muito rápido, bicho. Aí, ó. Olha aí, galera. Muito da hora, galera. Vamos lá junto, então. Tá na mão de vocês. Passo a bola pra vocês agora. É com vocês, tá? Confio em vocês. Bora lá. Gui, droide, bateu 2k. Liberou o mapa fazendo a Japecanga. Eu faço o vídeo quando bater, beleza? Então, quero fazer o vídeo mais rápido possível, beleza, galera? Tamo junto, então. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Gui, abração, amigão. Sucesso. O mapa tá top, hein, galera? Caramba. Que venham mais mapas do Gui aí. Que tá chique, bicho. Parabéns a eles aí. A turminha do Gui, eles manjam demais, tá? Então, vamos ajudar eles aí. Que quanto mais gente estiver animada a fazer coisas e liberar, melhor, hein, galera. Melhor. Depois não adianta reclamar que a galera não libera as coisas, tá? Não adianta. Tá na mão de vocês aí, ó. O cara fez o mapa, pôs uma metinha pra liberar. Agora é só se juntar, ser humilde e fazer a parte de vocês, beleza? Porque depois que a galera desanima e não coloca mais as coisas pra liberar, deixa só VIP, aí a galera reclama, entendeu? Então, uma bela oportunidade aí de tá incentivando mais uma pessoa que tá disposta a gastar o tempo dela pra fazer mapas pro FS19 e liberar, tá? Pra vocês, beleza? Tamo junto, então. Vamos se juntar a todos aí. Porque a molecadinha vem com tudo aí, bicho. Beleza? Mapinha, show demais. Conto com vocês, até a próxima. Abração, Gui. Valeu e falou, galera.